Rodriguinho Pra aumentar o bloqueio 13-13 E aí, o Leal vem de pancada ou não? Faça a sua aposta, Nauberto Ah, vai pra definir Lá vem ele, vem de pancada Vem pra definir, Murilo William, o levantamento pro Alain Ponto, Sesi É match point pro Sesi Lembrando sempre Se o Sesi vencer o jogo, teremos superset É match point pro Sesi São Paulo, é ponto Do jogo E que jogo Você ligado no esporte espetacular Que jogo Marcelo Mendes para Pé de tempo Parou bem, né Marco Freitas? Parou muito bem, era o limite, inclusive, pra isso Vamos ouvir o argentino Aí a torcida do Sesi São Paulo Aqui no Mineirinho É ponto do jogo Pro Sesi 14-13 Olha, conhecendo o Rubinho Que eu conheço Todos os jogadores Pedido que o Alain não venha Pro ponto, não Ele vai pra um saque encaixado Pra um saque E o Marcelo Mendes Especialmente agora Depois do pedido de tempo O Marcelo Mendes gesticou Pedindo outro tempo Pede outro tempo O Marcelo Mendes Para de novo O técnico argentino Do Cruzeiro Vamos com ele Mais uma vez É agora Você ligado na Globo Emoção pura até o fim Hashtag vôlei na Globo Esporte espetacular Ponto do jogo pro Sesi Cruzeiro venceu no Ibirapuera Por 3-7 a 2 Jogo no Ibirapuera Levou 2 horas e 49 O que será que o Alain vai fazer? Vem de flutuado Vem de pancada Vem pro risco Vem pro tudo ou nada Vai botar em jogo Tá na sua mão, Alain? Ponto do jogo pro Sesi Alain botou em jogo Serginho, Uriarte Com passe na mão Evandro Pega no bloqueio Isaac Uriarte Isaac largou Caiu É ponto do Cruzeiro Tudo igual 14-14 Não vai acabar em 15 Não 14-14 E a convicção do Isaac Independentemente da qualidade No passe contra-ataque Ele puxa todas pra receber Acho que por conta dessa questão Que o Uriarte tem tanta confiança Ele pode contar sempre com o Isaac Puxa sempre com a convicção necessária Pra pontuar Ponto de Isaac Que pontaço importantíssimo pro Cruzeiro Tá 14-14 Cruzeiro quer vencer o quinto sete O Sesi quer forçar um sexto Éder Levy no saque Será que vem pro tudo ou nada? 14-14 Sesi Bem balanceado William O levantamento de manchete Douglas Pega no bloqueio É ponto Sesi Ponto do jogo pro Sesi Mais uma vez A bola com a frieza dos craques Parece fácil, né? Acertar a ponta dos dedos Do bloqueio adversário Na hora mais importante Da Superliga E é o Simon Não é pra qualquer um não, amigo E saiu o Douglas Luiz Entrando o Renato Agora vai sacar É ponto do jogo pro Sesi Foi isso que ele procurou Um buraco na quadra adversária Que não tinha nem alcance Pra despejar a potência Olha só o que você tem Marquinhos, mas eu acho que ele não tava esperando essa bola não Exatamente Ele ajustou, ajustou bem Mas ele não tava aguardando essa bola O Uriarte arriscou Quem para o jogo agora é o Rubinho 15-15 Que tranquilidade, Marco Lembrando que o Rubinho tenta o seu primeiro título como treinador principal na Superliga Já foi campeão como assistente técnico durante 20 anos, mais ou menos Foi o grande assistente do técnico Bernardinho na seleção brasileira Ele e Ricardo Tabax A dupla fundamental de sustentação do técnico Bernardinho Ao longo de tantas conquistas Tá aí tentando o seu primeiro título como técnico principal na Superliga E tivemos na Superliga feminina, mesma situação Paulo Coco, campeão pela primeira vez como técnico principal Perfeito, belíssima comparação Analogia perfeita 15-15 Tem jogo Vamos juntos no Esporte Fantacular Aumenta o volume da televisão que tá bombando 15-15, 5-7 É final da Superliga Evandro sacou Entrou bem William tem levantamento É pro Lipe Lipe é ponto do Sesi O Rubinho mexendo maravilhosamente bem Ele fez aquela reação que sustentou o jogo Colocou o Renato pra sacar Mas já prevendo a sequência do jogo O Renato faz uma recepção fundamental Pra recuperação da posse de bola da equipe do Sesi Mais uma vez ponto do jogo pro Sesi 16-15 Rubinho agitado andando de um lado pro outro Sacando o Lucão Balanceado, rasante em cima do Serginho Uriarte, o levantamento pro Simon Tem jogo, não acaba não Tem jogo Segue a luta Seguem as emoções Adrenalina lá em cima Todo mundo Coração acelerado aqui no ginásio Em casa assistindo também Uma final digna de Superliga, né? Todo campeonato foi espetacular A gente tá vendo hoje uma grande final 16-16 O saque é do Felipe do Cruzeiro Recepção do Renato William tem levantamento Alain Ponto Sesi Vive o vôleibol brasileiro, né? Um vôleibol que tem o Wallace Evandro Leandro Vissoto E agora esse menino Alain pintando É um vôleibol privilegiado São os opostos que brilham no vôleibol brasileiro Exatamente Ainda tem o Renan Que é canhoto e dormeze 17 É mole? Ponto do jogo Sesi sacando o William O levantador solta o braço Em cima do Serginho Uriarte tem levantamento Leão, que isso? Ele foi no último andar Nós estamos no quinto set Quase três horas de jogo Olha onde ele vai Que é isso, Leão? Marcelo foi conversar Com o Simão Estava na beira da quadra No cantinho Orientando que tipo de saque O Simão vai utilizar Lembrando que ele é o jogador Que mais cometeu erros Nesse fundamento E também é o maior pontuador Da Superliga No saque E o saque voltou E está na rede Está 17-17 O ponto foi do Leão Sacando o Simão Saque do Cubano Saque de Simão Lá vem Cruzeiro Soltou uma bomba Renato na recepção Alan atacando Largou no meio da quadra Largou alto Uriarte Olha o contra-ataque Vem com o Evandro O William na defesa Está em jogo o Lipe Tem levantamento É para Leão É para o Cruzeiro É para o ponto Leão, Leão Veja o que fez o Felipe Ele buscou Felipe Brilhante Felipe levanta Felipe Brilhante Leão preciso É ponto do campeonato Para o Cruzeiro Felipe Leão Duas vezes Felipe Uma vez Leão Está aí a importância A importância desse tipo De jogador Que faz uma defesa Como essa Que tem tranquilidade Para fazer um levantamento De costas No momento mais importante Da Superliga Ponto do jogo Ponto da Superliga Simão sacando Fora É ponto do Sesi Tudo igual mais uma vez Mas agora a vantagem Passa a ser do Cruzeiro Se o Cruzeiro botar no chão O Cruzeiro passa a ter Os match points Passa a ter os pontos Do jogo Douglas Souza De volta em quadra Saiu o Renato Na UBR Marco Freitas Rafael de Angeli E vamos juntos Que o jogo está bom demais 18-18 No quinto set Sacando o Lipe Lipe no viagem Fora Bola para fora Ponto do Cruzeiro Ponto do campeonato Para o Cruzeiro Mais uma vez Sacando o Uriarte Ele não está sacando bem hoje Mas no Ipirapuera Brilhou É ponto do título O Uriarte Botou em jogo O Lipe Que isso Cuidado Que isso Meu Deus do Sesi É muita calma Ele armou a manchete E deixou passar Ponto do Sesi Mas é inacreditável Como o Uriarte Está sacando mal hoje Impressionante O jogador da sua habilidade Cometendo tantos erros Em vários Estilos de saque Utilizando todas as técnicas E errando em todas elas Só não sacou por baixo É verdade Sacando o Gustavão Lá vem Sesi Sesi Cruzeiro Uriarte Leal No momento A definição É bola para o Leal Tome bola para o Leal E só dá Leal 24 pontos no jogo Que chegue logo em 2019 Para a gente ver Esse jogador Com a camisa da seleção Que espetáculo de jogador Um dos melhores do mundo Há alguns anos E encarou O time do Sesi Que vieram reclamar Que é no segundo ano Temos quase 3 horas de jogo Ele está chegando No último andar É ponto do título Para o Cruzeiro E é ponto Para o Leal Está se despedindo hoje Vai jogar na Itália Será que vai fazer O ponto do jogo Será que vem por tudo ou nada Errou Ponto Sesi O Cruzeiro está arriscando Tudo no fim E é um sentimento Tem que ser controlado Toda a motivação Do Leal Tudo que ele representa Já posso dizer hoje Para a história do voleibol brasileiro Inclusive É hora de cautela O Simão já havia errado Saque na última passagem Está 20 a 20 O jogo não acaba Se o Sesi vencer Teremos mais um set Alain Serginho Felipe levanta Tem bola para o Evandro Defesa do Lipe no fundo William tenta buscar Está em jogo Lá vem a lança Em bloqueio Tocou na fita Isaac Uriarte Evandro Ponto do Cruzeiro Ponto do Cruzeiro É ponto de Evandro Que jogo na Uber E é a bola que ele mais gosta Essa bola na pequena diagonal Ele tem uma confiança tremenda E está aí Evandro Leal Os jogadores Os Bombers Os jogadores que De força do Cruzeiro Aparecendo No momento mais importante Evandro tem 23 pontos Está 21 a 20 É ponto do jogo É ponto do título Isaac sacando Murilo erra Na excepção Simão Acabou O Cruzeiro é campeão Mais uma vez Cruzeiro campeão Da Superliga Cruzeiro campeão O Mineirinho Vem abaixo Loucura do Mineirinho Título espetacular Do Cruzeiro Histórico Num jogo épico O Cruzeiro é campeão Vencendo o ultimaço Bateu o Sesi Que foi valente Que buscou até o último lance Murilo erra Na excepção Simão Termina A Superliga O Cruzeiro é campeão Mais uma vez Luiz Rafael de Angeli Estou aqui falando com o Leal Para falar um pouquinho Como é que foi para você Viver esses 6 anos Aqui no Brasil Você que está se despedindo Do Cruzeiro agora E se despedindo Com mais um título Como é que foi para você Esses 6 anos Foi uma batida sensacional Você se jogou muito bem em casa A gente supo Controlar o jogo E graças a Deus A gente ganhou E pudimos fechar Em este 6 Estou muito feliz Já no meu último jogo Acho que vi tudo E agora celebramos um pouco Muito obrigado Leal Parabéns pela vitória Luiz Valeu Rafael de Angeli Nober Marco Freitas Parabéns demais Cruzeiro Valeu César Obrigado pelo carinho Obrigado pela companhia Vamos para o estúdio Esporte espetacular Segue Fernanda Gentil Felipe Andrioli Que jogo galera Tá maluco Luiz Que que é isso A gente achou que não ia acabar Já estava indo para casa Para mim a gente vai voltar Só domingo que vem Então vamos embora Vamos correr que tem coisa Para caramba Para mostrar Ontem teve São Paulo Atlético Mineiro No Morumbi Jogo movimento Me